Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bom, eu vou jogar Free Fire, então vocês sabem E hoje vai ser massa Porque eu vou cair em cima da Factora primeira E eu tô com o Max, eu comprei ele E caso vocês escutarem isso É porque eu tava jogando mãe e deu merda na internet E agora eu não sei o que tá acontecendo Isso tá doido? Agora eu vou botar pra vocês É, como vocês podem ver Olha, eu ganhei 49 pontos numa partida que eu nem joguei Gente, o que que é isso? O que que é isso? É que eu tava gravando um vídeo e deu pau na internet Aí eu pausei ele e encerrei ele Aí, do nada Gente O que é isso? Bora voltar então A partida eu consegui um Gente, eu tô com a minha pretinha aqui Que é a minha cachorrinha Ela é muito fofa O que foi? O que foi, Petinha? Gosto de brincar O que é isso? O que foi? O que foi, Petinha? Gosto de brincar com ela Gosto de brincar com ela Bom, bora ver se alguém vai lançar coquinhos aqui Olha, já lançado Já lançado Já lançado Já lançado Já lançado Não sei a noite Aí, ó Aí Seus sapatos Vem AMO A pessoa E aí Basta Ele Puxa Puxa Já lançou Mais umgaffusion 19 de a noite 19? 19! Serão 11? Tomas Vamos começar rar pra 11 Pronto Agora A internet tá dando bosta A internet é uma bosta Se minha mãe escutar eu falando que a internet é uma bosta Ela corta a internet Deixa eu cortar a internet Não paga Eu gosto de cair ali Nessa montanhinha aqui da Brasil Porque ali tem um lugar que tem a casinha E ali quase não cai gente Caiu um anço Só cai eu e outras pessoas Tem vez que cair duas Acho que eu não consigo cair em cima Aí ó, já tem aqui Bom, acho que eu não consigo cair em cima Ai, 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 ai Uh Uh Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.